Na recepção de laboratórios de análises clínicas, os guichês A e B atenderam juntos um total de 56 pessoas. Sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e o número do B foi 4 terços. Então o número de pessoas atendidas no guichê A foi... E aí galera, a questão é de que? Bota aí pra mim, eu quero escutar de você. Essa questão é de que? Fala aí. Quero escutar de você. Coloca aí pra mim, eu quero escutar de você. Vamos ver se vocês pegaram aí. Porque o macete tu vai entender, é colocar o K. Agora, quando eu vou usar isso? Essa que é a parada mais importante, é isso que eu não te ensino. Porque falam pra você, ó, esse macete aqui, usa esse macete. Mas não te fala quando usar. E aqui no método MPP é diferente, tu já tá ligado? Razão, razão, bem, muito bom, galera. E questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Zero trauma, ó, vamos lá. A e B tem um total de 56. Então eu vou botar aqui, ó, total igual a 56, beleza? Sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e no guichê B foi 4 terços. Então A sobre B é igual a 4 terços. Aí ele pede o número que foi atendido no guichê A. Show? Pede o número que foi atendido no guichê A. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução, ó. O A é 4K e o B é 3K. O total, galera, é a soma de geral. Então vai ficar como uma brincadeira, vai ficar 4K mais 3K igual a 56. 4 mais 3, 7K igual a 56. 7 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então fica 56 divididos por 7. Quanto dá 56 dividido por 7? Aí dá 8. Então qual é o valor do K? Oitão, né? Agora, família, o que eu vou fazer? Ele quer o A, né? O A é o que, galera? 4K. Qual é o valor do K? 8. 4 vezes 8. Essa brincadeira deu 32. Acabou. Show de bola. Marco o V da vitória. Qual o V da vitória? Na letra E de eu vou passar com o método MPP. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? E ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG. Do estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte. Tira dúvida. E mais 4 bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido. Um e-book. Um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando. Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos. Olha aqui. Seu curso sairá realmente. Seu curso sairá por mais. Vai dar mais de R$ 1.000. Mas hoje você não vai levar isso tudo por R$ 1.112. Você vai levar por apenas R$ 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito. Ou R$ 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história. Para você ser aprovado. Esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo. Em algum lugar aqui. Clique aqui no link. E matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida. Aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.